A Alexa tá te assustando, Olivia? Você quer falar com a Alexa mais? Quer? Você quer falar com a Alexa ainda? Meu Deus, amor. Tá, pera, deixa eu ver. Deixa eu ver com a Alexa aqui então. Pera aí, Olivia. Alexa, a Lívia não quer mais conversar com você. Ela começou a... O que é isso? É um fantasma? É um fantasma? Amor. Amor. De novo, aquele mesmo. O que é isso, amor? De verdade. Não, de verdade, velho. De verdade. Eu só falei que você tá assustando ela. Para. Para com isso. Para. Para. Alexa, Alexa, pare. Para. Você ficou assustado ali. Oh, sério. Eu queria só mostrar a Alexa pra ela, velho. Pode ir, boa. Eu não sabia que a Alexa ia ficar fazendo esses trens, velho. Eu achei que ela ia ser de boa, mano. Alexa, é de gente boa, tá bom? Tá bom. Ela não é assim não. Vai dar tudo certo. Tá de boa. Pode ficar tranquilo, viu? Tá. A gente vai se divertir agora. E daqui a pouco a gente vai embora pra casa, tá bom? Pra sua casa, no caso. A gente vai te levar pra casa, tá bom? Tá bom. Você quer ir embora pra casa? Quer? Amor, sabe o que a gente pode fazer? A gente pode até depois comprar uma batata, alguma coisa pra ela esquecer. É, comprar uma comida pra ela, né? A gente pode passar no drive-thru. Sim. A gente pode passar no drive-thru. A gente pode passar no drive-thru. A gente pode passar no drive-thru. O que é isso? Galera, galera. Galera. Por favor, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Vocês perceberam que alguma coisa aconteceu aqui. Eu não sei o que tá acontecendo, pera. A luz aqui, vocês perceberam? Eu não tinha acendido ela pra dormir. E ela acendeu sozinha. Ali, ó, foi onde eu coloquei a luz e o tripé pra pegar tudo, entendeu? E simplesmente... Essa porta bateu. Oi, tem alguém aí? Tem alguém aí? Que estranho. Vamos lá, meu bem. Já vamos começar a explorar essa cidade, tá? Vamos lá. Tá tudo fechado, rapaziada. Olha só, todas as lojas, ó. Fechadas. Fechadas. Todamente fechadas. Obviamente, né? São três horas da manhã. É, são três horas da manhã. Mas quem vai comprar, tipo assim... Sabe o que eu fico pensando, amor? Hã? Será que tem, tipo assim, alguma loja de roupa que fica aberta essa hora? Claro que não. Pô, mas como é que você tem tanta certeza assim? Meu bem, loja de roupa, não faz sentido. Quem que vai comprar? Ué. Porque se tá aberta... Eu compraria. Meu bem, claro que não. Nossa, que susto. Passou um entregador do meu lado, você viu? Vi. Pertinho de mim. Do nada. Só que eu tomei um susto, porque, tipo... Só vi uma moto do meu lado, assim. Mas na hora que eu vi que era entregador, eu já fiquei mais tranquilo. É porque é estranho, né? Porque, tipo assim, tá tudo vazio. Aí, do nada, aparece uma pessoa. Do nada, tipo assim. Rapaziada, olha essa rua, mano. Ela cheia de... Que isso? Que isso? Que isso, amor? Ué. Ai, meu Deus. Que isso? Ele parou no meio da rua. Tá tudo bem, amigão? Ai, meu Deus. Eu vou voltar. Ai. Que isso, véi? Ele tá vindo pra cá. Que isso, meu bem? Ele tá vindo pra cá, meu bem. Que que a gente vai amar? Ele tá vindo pra cá, ele tá meio doido. Ué? Eu vou virar o carro. É um cara no meio da rua, véi. Não tô entendendo nada. Você entendeu alguma coisa, amor? Eu não. Ai, meu Deus. Calma, eu vou virar o carro. Meu bem, vai logo que ele tá se aproximando. Ele tá correndo. Ele tá correndo. Ele tá correndo. Caraca. Caraca. Ai, meu Deus. Será que dá pra pegar aqui do retrovisor? Caraca, meu bem. Que cara bizarro, véi. Que cara bizarro. Meu Deus do céu. Véi. Ele acabou de sumir agora. Ele acabou de sumir. Você viu que ele ficou, tipo, ele entrou na frente do carro como se ele tava esperando alguém passar? Sim. E ele saiu de trás da caçamba, véi. Não, tá vendo? Por isso que eu não gosto de sair à noite, nessa hora da noite, véi. Não gosto, não gosto. Não adianta, véi. Não adianta me pedir que eu... Eu não saio mais, véi. Meu Deus do céu. Eu quero ficar só em casa agora, de verdade. Caraca, meu bem. Nossa, o meu sorvete foi de boa numa drive-thru. Do nada acontece um negócio desse. Tá vendo? Mas isso aí não foi uma ideia, não. Praticamente ideia sua, meu bem. Não, amor. Eu dei a ideia do drive-thru. Você deu a ideia de andar aí pela cidade. Olha como que tá. Pelo céu. Tá. Vamos do seguinte. Vamos embora. Pelo amor de Deus. Só vamos embora. Só vamos embora. Eu não quero mais ficar aqui pela cidade, mano. Pelo amor de Deus. Vê, o que aquele cara tava fazendo, mano? Eu não tenho a mínima ideia. Ele tava atrás da caçamba. Vambora. Vambora pra casa. Chegando em casa, a gente começa. Já tá escurecendo, mano. Daqui a pouco vai ficar tudo escuro. Olha isso, mano. Olha ali em cima. Só a cruz acesa, mano. Pelo menos pra subir a gente tá esperando escurecer. E ainda tem luz, né? Pô, já tá dando a medo. Já tá o quê? Já tá dando a medo demais, viu? É, já tá dando a medo demais. Tem uma estrada logo ali pra frente. Então a gente acaba escutando um pouco dos barulhos dos carros. Mas eu acho que os carros mesmo nem sabem que tem essa igreja aqui. Porque ela ficou muito escondida. Olha a entrada dessa igreja, rapaziada. Olha isso, mano. Nossa, o morcego sai dali. Caraca, sai um morcego dali agora. Calma. Meu Deus do céu. Calma, eu tenho que tentar subir aqui, ó. Nesse barranco. Dá pra subir aí, meu bem? Boa. Boa. Nossa, nossa. Que isso, velho? É, a terra é muito fofa ali. Meu Deus do céu. Olha isso, rapaziada. Tá dando pra ver lá dentro, mano. Deixa eu ver. O que tem lá dentro? Caramba, mano. É muito grande. Deixa eu dar um zoom. Caraca, dá pra ver lá dentro, mano. Mano, mas sabe o que é pior? Dá pra ouvir que daqui... Tipo, não tem nem... Meu Deus. O que bateu nessa porta? O que foi isso? O que é isso que bateu na porta, mano? Ô, juro. Que barulho foi... Será que foi ali em cima? Ô, mas é alguma coisa que não voa. Porque, olha... Se não, sairia ali por cima, ó. Olha a grossura dessa porta, mano. Desse negócio. Eita. Aqui dá pra ver também, amor. Caraca! Uma luz lá no fundo. Será que é o Vini? Olha o Vini lá do outro lado. Será que é ele, amor? Será que ele tá dando um sinal? Será que ele ficou preso lá do lado de dentro? Amor, eu acho que ele pode estar preso lá do lado de dentro. Ele conseguiu entrar e tá dando sinal. Vamos lá. Vamos ajudar ele. Vamos lá do outro lado. Vamos lá do outro lado. Eu não sei se ele tava do outro lado, botando a lanterna aqui dentro. Ou se ele tava do lado de dentro, conseguiu entrar e acabou ficando preso em algum lugar, mandando um sinal de luz, velho. Mano, aqui dá pra ver lá dentro certinho. Tem um negócio aqui. Aonde? Aonde? Ali dos lados. Tem várias coisas aqui e aqui, ó. Aonde? Essas coisas de concreto, sei lá o que que é isso. Construção. Mano, que estranho, velho. Olha isso. Olha pra lá. Não dá pra ver mais pra lá, velho. Ô, quem tá aí? Oi, quem tá aí? Bateu de novo. Bateu de novo. Vambora. Vambora. Meu Deus do céu. Vai, 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 vai pro carro. Vai pro carro. Pelo amor de Deus, vai pro carro. A gente tem só que estourar e com cuidado, viu? Porque tem cobra também. Cara, não dá pra ver nada. Olha isso. Dá pra ver só aqui pertinho da gente. Só que mais pra frente não dá pra ver quase nada. Ali já é a rua. Inclusive, isso aqui faz um barulhão, hein? Tá. Aqui na frente da casa, a gente percebe que não tem nada. Só que aqui é muito escuro. Pra lá, galera. Vocês não tão conseguindo enxergar mais pra lá. O quê? Que susto. Eu juro que tinha algum bicho ali. Onde? Caraca, esse tapete? É um tapete. Meu Deus, não é um tapete, não. O que é isso? Eu assustei o Marcelinho. Caramba, que susto. Oi, Marcelinho. Ele tá do lado de dentro e a gente tá do lado de fora. Eu acho que você tá dando problemas pra abrir a porta. Eu não sei abrir a porta. Ele não tá conseguindo abrir a porta. Marcelinho, se a gente ficar preso, salva a gente. Ele não tá ouvindo. Salva a gente. Help. Para com isso, Guilherme. Você tá assustando ele. Ou, isso aqui é simplesmente uma pedra com o formato de um cachorro deitado. Eu acho que ele tá conseguindo abrir. Ele conseguiu? Conseguiu abrir? Tá trancado. É. É, deixa pra lá. Deixa quieto. Deixa pra lá. Bial, eu não quero ir mais pra lá. Que susto. Que susto, Marcelinho. Você conseguiu abrir. Eu não fiz nada. Como você não... Eu não fiz nada, a porta tava trancada. Que bizarro, a porta abriu tudo e nada. Ufa, que bicho. O que? Um bicho voador passou aqui, é um morcego. É um morcego que chama. Por que a porta tá fechando sozinha? Ai, Marcelinho. Fala que foi você que empurrou essa porta. Eu me encostei, mano. Você não encostou na porta? Tá, essa porta eu acho que não vai mexer. Porque não tem ninguém aqui. Sai, sai com ele. Sai. Pelo amor de Deus. Corre. Corre, meu. Corre. Pelo amor de Deus. Corre. Corre. O que que foi isso? Quando eu falei que a porta não ia se mexer porque não tinha ninguém, a porta fechou totalmente. Eu vou entrar. O que que foi isso, Marcelinho? A porta se fechou sozinha. A porta se fechou sozinha. Trancou? Ela tava trancada. Você tava brincando comigo. Gente, a porta se fechou e trancou sozinha. Eu acho melhor a gente dormir. Não estamos em horário mais pra brincadeiras. Galera, é o seguinte. Eu vou deixar essa exploração pra um próximo vídeo. Que susto, Biel. Não me assusta assim. O que que ele tá fazendo ali, velho? O que? Ela tá fechando de novo. A gente abre, ela fecha. O pior é que ela fecha e tranca sozinha. Aonde ele tá indo? A porta, ela se trancou sozinha. E aí o Marcelinho abriu e ela fechou e se trancou sozinha de novo. Eu não quero mais. Não. Eu não tô aguentando. Galera, é o seguinte. Se vocês tiverem visto alguma coisa nesse vídeo, comenta aí. Sério, comenta porque eu não tô conseguindo mais. Eu vou deixar esse vídeo por aqui porque eu tô muito preocupado e eu quero ir pro quarto dormir. Sério. Que isso? O que que foi isso? Você ouviu esse barulho? Alguma coisa caindo? Ai, meu Deus do céu. Galera, vamos dormir. É isso. Obrigado por assistir esse vídeo. Beijo. Vamos dormir. Por favor. O que que foi isso? Oh, chega, velho. Chega, vamos dormir. Tchau, galera. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.